Olá pessoal, aqui é Adil Sussan. Quero mostrar mais uma dica para vocês sobre o fundo preparador, a base de água para que serve para resolver o problema de mofo. Essa parede aqui estava cheia de mofo, infiltração, que vem da área externa. Então, eu raspei as cascas, raspei com a espalda aqui, raspa aqui tudo. Tirei essa parte que estava soltando tudo aqui, essa aqui também, raspei. Essa aqui, ela serve tudo raspada, certo? Uma raspada aqui, ali, peguei o fundo preparador, a base de água. Aqui é um galão de três litros e seiscentos, que serve para parte das paredes novas ou com problemas. Então, ele serve para questão de resolver essa parte do mofo. E você pode aplicar ela com o pincel ou com rolo. Aqui, eu coloquei nessa vasilha, então, ela é assim, olha, como ele é, fininho, bem fininho mesmo. Então, a base de água, vem aqui, olha, coloquei nessa vasilha, e aqui, você passa. Isso aí, vem passando. Isso aqui é assim também. Passa em toda a superfície, passa. Depois, espera secar. Depois da outra demão, e depois aplica a tinta, ou então a massa acrílica, ou então a massa corrida. Fica a critério com o que você vai preparar. Então, para resolver o problema de mofo e filtração, é necessário raspar e aplicar o fundo preparador. É claro que é preciso resolver também a questão da superfície interna, a infiltração. Ou seja, que vem de fora, que vem do telhado, que vem da parede e por fora, não é? É bom resolver essa questão também. Mas isso aqui resolve, em muitos casos, a questão da infiltração, o bordor. Você raspa, você passa o fundo preparador, e aí, depois espera secar, uma ou duas horas. Passa outra demão, se for necessário. Ele é fininho, não precisa adicionar água. Ele é a base de água, o cheiro não é muito forte, e ele resolve. Certo, pessoal? Fica essa dica aí, para infiltração, para mofo. É o fundo preparador. Isso aqui é da Coral. Falou, pessoal. Até mais.